Poxa amarela Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar torrindo Que ela me perde sem roupa Eu faço rindo Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar torrindo Que ela me perde sem roupa Eu faço rindo Eu faço rindo Obrigado.